Ela foi muito clara, o Breno Altman repassava esse dinheiro em nome da direção do PT que agora institui o novo prêmio do Mensalão, 15 mil reais por mês. Esse dinheiro é entregue ao Enivaldo Quadrado, segundo a declaração que a Meriposa acaba de prestar à CPI. O que é possível fazer na CPI até a eleição? Quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico, de Breno Altman, o operador do prêmio do Mensalão. Isso é algo que precisa ser efetivamente investigado. A CPI com toda certeza vai procurar se informar se isso é fato e por que isso aconteceu, com que finalidade aconteceu, se de fato aconteceu. Acho que é a única coisa nova que o depoimento dela traz. É um depoimento que trouxe informações novas que nós vamos confrontar com as informações que nós já temos das investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal e pelo Judiciário e pelo próprio Ministério Público. E que servirão para o momento em que nós formos fazer a oitiva com o Alberto Youssef. Todos esses dados, todas essas informações, elas serão confrontadas. E aí E aí Tchau.